Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Olá, hoje é terça-feira, 10 de setembro. Começa agora mais uma edição do Jornal da Cidade, destacando pra você. Copasa é multada em 2,5 milhões por descumprir abastecimento regular de água em Lavras. Conheça a importância dos desligamentos programados e saiba como receber os avisos da CEMIG. Vamos ver os destaques do esporte com Rafael Mendonça, além, é claro, da previsão do tempo para amanhã. Vem com a gente em mais uma edição que está no ar. Com mais de 540 mil quilômetros de linhas de distribuição em sua área de concessão, a CEMIG realiza periodicamente a manutenção programada e melhoria dos equipamentos de suas redes para garantir o fornecimento de energia para os seus mais de 9 milhões de clientes. Por isso, é importante que os clientes da companhia saibam como funciona esse serviço, como podem saber com antecedência sobre a programação e como funciona a dinâmica dos serviços. A CEMIG realiza intervenções na sua rede, muitas vezes precisa realizar intervenções na rede, tanto para realizar manutenções, quanto para realizar serviços de melhoria na qualidade da energia elétrica que ela entrega. Para isso, a gente precisa fazer, algumas vezes, desligamentos programados. Esses desligamentos programados, eles são feitos, considerando, algumas vezes a gente faz com rede energizada, outras vezes a gente interrompe a energia, mas todas as vezes para garantir a segurança, tanto da população, quanto das pessoas que vão intervir na rede. Todos os clientes são avisados, aqueles que têm necessidade, que fazem algum serviço essencial, ou que têm comércio, indústria, eles podem receber os avisos de interrupção da maneira como for melhor para eles. Para isso, o cliente precisa ter os dados atualizados, atualizar o seu e-mail, atualizar o seu número de telefone, que a CMI consegue, ela manda esse aviso para o melhor canal possível para o cliente. Então, todos os clientes que têm serviços essenciais, hospitais, concessionárias de água, recebem o aviso, eles podem se programar para essa interrupção da melhor forma possível. O juiz Mário Paulo de Moura Campos Montoro, da segunda vara cível da comarca de Lavras, determinou ontem à tarde que a Copasa pague uma multa de R$ 2,5 milhões por descumprir uma decisão judicial que determinava a manutenção do fornecimento contínuo de água à população de Lavras. O documento menciona que foi determinado que a Copasa não interrompesse o fornecimento de água por tempo superior a 12 horas e que deveria sempre manter, após a interrupção, o fornecimento contínuo por 12 horas, o que não teria sido cumprido por parte da empresa. A multa de R$ 2,5 milhões foi fixada em caso de descumprimento da ordem. A Copasa foi intimada formalmente no dia 19 de agosto, conforme a decisão. A empresa confirmou a prática de interrupções intercaladas, mantendo o fornecimento contínuo apenas no centro da cidade por causa dos hospitais. O município, portanto, solicitou a aplicação da multa máxima prevista. O juiz destacou que, embora a empresa tenha citado a escassez e a diferença entre a capacidade de captação e a demanda, a interrupção contínua por mais de 12 horas não era justificável. A decisão do magistrado também determinou que a Copasa deve ser novamente intimada a cumprir a decisão original, sob pena de uma nova multa de igual valor e sem prejuízo de remessa dos autos para apuração de eventual crime de desobediência. A prefeitura disse em nota que a decisão visa garantir a continuidade do serviço à população e a fixação de multa deve assegurar que o serviço não seja interrompido por mais de 12 horas consecutivas nos bairros da cidade. Bom, Lavras TV tentou contato com a Copasa, mas até o fechamento desta edição não houve retorno por parte da concessionária. E está na hora do Giro do Esporte, aqui no Jornal da Cidade, com Rafael Mendonça. Fala, Júnior! Um abraço para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Chegando com as informações do esporte nesta terça-feira, destacando mais uma rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Hoje teremos a oitava rodada. O Brasil vem de vitória para cima do Equador por 1x0 e hoje joga fora de casa contra o Paraguai. Nove e meia da noite, jogo em Assunção no Defensores del Chaco. O técnico Dorival Júnior ontem fez um esboço da provável escalação que vai a campo logo mais, que deve ter Alisson no gol, Danilo na lateral direita, a zaga de Gabriel Magalhães e ao lado dele o Marquinhos, e na lateral esquerda o Guilherme Arana. Meio campo com André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. O ataque de Vinícius Júnior, Rodrigo e Hendrick. Hendrick deve pegar a vaga que no último jogo foi do Luiz Henrique. Vamos ver o desempenho da seleção que busca o melhor posicionamento. Hoje ocupa a quarta colocação, foi a 10 pontos. Tem oito a menos que a líder, que é a seleção da Argentina. Além de Paraguai e Brasil, que vão se enfrentar às nove e meia, teremos cinco e meia, Colômbia e Argentina. Às seis horas, Chile e Bolívia, Equador e Peru. E às sete horas, Venezuela e Uruguai. Falando agora da preparação dos times mineiros, o Atlético joga na próxima quinta-feira contra o São Paulo e já tem a logística para receber em Belo Horizonte os jogadores que estão na data FIFA. Amanhã pela manhã, Júnior Alonso e Guilherme Arana, que estarão envolvidos no jogo entre Paraguai e Brasil, chegam a BH e provavelmente vão participar do último treinamento que fecha a preparação para esse jogo. Já Alan Franco e Vargas chegam na parte da noite e vão se juntar à delegação na concentração. Por outro lado, Fausto, Vera e Davidson, que já jogaram a Copa do Brasil por outras equipes, serão desfalques para o técnico Gabriel Milito. Do lado do Cruzeiro, semana completa para trabalhar, jogo só no domingo também contra o São Paulo, porém pelo Campeonato Brasileiro. Álvaro Barreal segue sem treinar com dores no tornozelo. A semana pode ser aí de recuperação para o argentino. William, que está com a seleção brasileira, se junta ao grupo cruzeirense na próxima quinta-feira, na parte da manhã. Essas as informações do esporte nesta terça-feira. Eu volto com você, Júnior Murad. Vamos ver a previsão do tempo para esta quarta-feira? O Instituto Nacional de Meteorologia informa que o dia em Labras será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Mínima de 14 e máxima de 30 graus. Ventos a seis quilômetros por hora, com a umidade do ar chegando a casa dos 32%. E o Jornal da Cidade está terminando. Curta e comente nossos conteúdos nas redes sociais e, claro, compartilhe. Se está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva também em nosso canal, ativando o sininho das notificações para ficar por dentro de toda a programação. Sugestões de reportagens podem ser enviadas pelo nosso WhatsApp 998458318. Labras TV, o seu canal na internet. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho